A Yamaha e a Frontier seguiam no mesmo sentido da Rua União da Vitória. Por volta das quatro e meia da tarde, ao chegar no cruzamento com a Rua Paraíba, a caminhonete foi realizar uma conversão para a esquerda e foi atingida na lateral pela moto que vinha ultrapassando. Por conta do impacto, o rapaz que pilotava a MT-03 acabou ferido. Ele recebeu os primeiros socorros no local e foi levado aos cuidados médicos pelo SAMU. Já o jovem e a garota que estavam na Frontier saíram ilesos. Eles prestaram informações à polícia militar e foram liberados em seguida.